Pessoal, Jojo Todinho foi parar no hospital de urgência e grande nome não resistiu e acabou perdendo a luta contra um câncer. E eu te conto tudo. Eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então, pessoal, Jojo Todinho acabou levando um grande susto, pois precisou de atendimento médico de urgência. Segundo o Inhofe, inicialmente as suspeitas era de que ela havia sido acometida por uma trombose, mas essa possibilidade foi descartada após exames. Ela chegou ao atendimento médico com placas vermelhas em uma das pernas, com dor e coceira, que possivelmente foram causadas por estresse, devido ao momento turbulento que a artista vive após a separação de Lucas Souza. E agora, grande nome e fundador da Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib faleceu aos 85 anos. Ele estava internado devido ao tratamento de uma pneumonia há quase um mês e não resistiu. Além disso, o padre tratava um câncer desde 2021, um mieloma. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, publicou uma nota de pesar. A comunidade Canção Nova e o movimento carismático perderam seu líder e maior missionário. Monsenhor Jonas Abib era um espírito iluminado, um visionário, que levou a palavra do senhor a milhares de paulistas. E o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas redes sociais comentou O legado de Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, continuará guiando e evangelizando milhares de pessoas por todo o Brasil. Que Deus conforte o coração de todos os cristãos que hoje perderam este grande exemplo de fé e amor ao próximo. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.